Sonhar com carrapato nunca é bom, não existe sonho com carrapato bom, tá? Não existe um sonho com carrapato bom. Carrapato e piolho são vampiros, são infecções. Fuxico, piolho é fuxico, né? É, mas o carrapato ele é do lado de maldições. Então deve ter algum tipo de maldição com a sua filha. Então você tem que quebrar e impedir. Às vezes é de pai, às vezes de mãe, às vezes de avô. E alguma coisa também, alguém pode estar botando alguma coisa na cabeça dela. Tá? Nessa idade, é a idade certa para as pessoas manobrar a mente da criança. Entre 7 e 10 anos, a personalidade dela se concretiza. Se a pessoa botar alguma coisa errada na cabeça da menina ou do menino, ele poderá viver a vida toda com esse pensamento. Esse carrapato pode ser um demônio, mas... E pode ser uma maldição, pode ser uma ideia errada que alguém está botando na cabeça dela. Então fique atento, preste atenção, tá? Se fosse um carrapatão grande, não tinha outra. Era demônio hereditário. Mas nesse ponto aí, como demanda o tamanho de um piolho, isso pode estar ligado a ideias erradas, visão errada da vida, alguma coisa que estão botando na cabeça dessa criança. E o que está botando na cabeça dela só vai aparecer com os 14, 13 anos, 15. Então preste atenção com os amigos, com os parentes, o que é que está havendo. Tem um carrapato aí. E carrapato é demônio, é devorador, é ideia ruim, pensamentos ruins. Se ele for grande, é demônio. Veja aí, sonhar com carrapato, joio se desce isso. Se for muitos, é como piolho, né? Mas também está ligado a ideias. Ideias limitantes. Coisa na cabeça dela, ou dele, né? Como é na cabeça, é na cabeça. Porque o carrapato pode ser no peito, é nas emoções. Pode ser na barriga. E assim, cada área que o carrapato tiver, ele vai estar atuando naquela área. Ele suga o sangue, né? Mesmo ela sendo criança, tem criança que na barriga da mãe já é perseguida. Já é perseguida, desde a barriga da mãe. Eu preste atenção, ore por ela, ofereça a ela Jesus todos os dias, e mande esse carrapato embora. Né? Mande esse carrapato embora. Se o sonho está mostrando que tem o carrapato, é porque tem. Mesmo que você não saiba que tipo de carrapato é, é alguma coisa que estão botando na vida dessa menina, para paralisar ela na vida. Se o demônio conseguir paralisar um jovem ou uma jovem, nessa idade, até os 17 anos, lascou. Quando ele vier a sacordar, ele já está com mais de 50. É. Então, que Deus livre, carrapato não é bom, não existe, assim, sonha com carrapato bom, não existe. Piolho também. Essa classe de seres, piolho, carrapato, tapuru, estão sempre na área da devoração, do vampirismo. E, muitas vezes, é demônio, ideias erradas, situações erradas, alguma coisa que está sendo exposta. Então, vigia, abre o olho, fica olhando, para você administrar essa bênção que Deus te deu. Tá bom? E vá lá onde você sonhou que estava o carrapato, bote a mão na cabeça dela, e fale com o carrapato, eu vou te tirar. Aí você tira espiritualmente ela assim, joga ele no chão e pisa. Você está entendendo? Tem um vídeo nosso que ensina, se você vê um demônio, o que você deve fazer? Você viu o CPF dele, a cara dele, o jeito dele é o CPF. Então, você lembra e mete-lo em fogo. Eu tenho a mal do sol, o demônio. Em nome de Jesus, você não vai conseguir fazer nada, o demônio fica perdido. Então, se você viu um tapuru, um carrapato no cabelo, alguma coisa, aí você vai lá na pessoa, faz como estivesse tirando, no caso da criança, pode, né? Aí você joga no chão e pega a sapata, como se estivesse matando mesmo. Aí você mata a força do espírito. Se for um carrapato, se for um piolho, se for um, alguma coisa desse tipo, né? Um tapuru, né? Então, veja, se você sonhar ou ver um demônio, o que é que você deve fazer? Jóiusto de Assis. Olha o título. Se você sonhar ou ver um demônio, o que é que você pode fazer? Jóiusto de Assis. Eu ensino você a exorcizar. Você vai lá na cabeça da criança, lá, bote a mão, procure o carrapato, espiritualmente, você vai pegar ele e vai jogar ele no chão, espiritualmente, você vai esmagar, você está repreendido de Satanás. Às vezes, a criança fica sem saber o que é, mas o demônio sabe o que é. Tá? Sim, eu assisti o vídeo e matei alguns outros e fugiu. Pronto. É alguma coisa que está atacando a mente dessa criança. não deixa, você é a dona dela, você pariu ela. Os demônios não têm direito nenhum, é um bando de aproveitador, de ladrão. Quem pariu essa criança foi você, quem deu seu sangue, que saiu, que todo mundo que nasce, ela é batizada com o sangue da mãe, sabia? Você, eu, mesmo que seja normal, nós somos batizados com o sangue da mãe. O primeiro batismo que você recebe é o batismo de sangue, e de sangue da sua mãe. Toda criança nasce meladinha de sangue. Então, ali, é um batismo, batismo de sangue. Então, você tem direito, né? Então, você pode intervir e dizer para os espíritos que você tem direito. Eles não vão ter força contra você. Você vai clamar o sangue de Jesus, vai lá na cabeça dela, aí pega, aí lembra do sonho, eu estou te tirando, satanás. Aí você bota no chão, aí pega uma pedra, pega um sapato, em nome de Jesus, pá! Em nome de Jesus, pá! Em nome de Jesus, pá! O demônio leva a lapada lá. Sangue de Cristo tem poder, faça isso, e você vai ver. Tá? Ok?